Olá, bom dia para você que acompanha a NBR. Daqui a pouco, o general Hamilton Mourão, presidente da República em exercício, participa da solenidade de passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda no Rio de Janeiro. Vamos ao vivo ao Rio. O repórter Maurício de Almeida traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Paulo. O general Hamilton Mourão, presidente da República em exercício, está sendo aguardado aqui na Vila Militar, onde fica o 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. Ele vai passar a manhã de hoje aqui no Rio de Janeiro. Logo na chegada, o presidente da República em exercício vai para a sede do regimento até a galeria de quadros de ex-comandantes. Lá, ele participa de uma solenidade rápida, onde vai ser inaugurado o quadro com a fotografia do tenente-coronel Paulo Ubirajara Mendes. O tenente-coronel que está deixando o comando aqui do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. E ontem, nós conversamos com o tenente-coronel Paulo Ubirajara Mendes. Ele falou um pouco da sua experiência à frente desse regimento e disse a importância que ele tem para o exército, o regimento que é conhecido como Regimento de Cavalaria de Guarda, o Regimento Andrade Neves. Vamos acompanhar a entrevista. O Regimento Andrade Neves é uma das unidades mais tradicionais da arma de cavalaria do Exército Brasileiro e foi estacionado na Vila Militar no início do século XX, nos idos de 1908. O Regimento, ele recebeu a designação histórica de Regimento Andrade Neves em 1934, como forma de homenagear a insignificura do Brigadeiro Andrade Neves, herói que participou de diversas campanhas, tendo especial destaque a sua atuação durante a Guerra da Tríplice Aliança, onde inclusive ele veio a falecer por ocasião da chegada das tropas aliadas na capital do Paraguai em Assunção. O Regimento, ela é uma unidade hipomóvel que tem por objetivo apresentar as honras e realizar o cerimonial militar na área do Comando Militar do Leste e tem na sua história diversos feitos relevantes. O Regimento contribuiu com os efetivos que integraram a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O Regimento participou dos movimentos de caráter nacional que ocorreram no Brasil e, mais recentemente, o Regimento também compôs frações de efetivos que integraram a missão de estabilização do Haiti. E, nos últimos dois anos, o Regimento contribuiu de maneira preponderante nas atividades atinentes às operações de garantia da Lei da Ordem desenvolvidas no Rio de Janeiro, bem como das atividades ligadas à intervenção federal. Quem vai assumir aqui o Regimento de Cavalaria de Guarda é o Tenente-Coronel Antônio César Mariotti. Ele também vai participar da cerimônia da inauguração do retrato do comandante que está deixando o Regimento e depois segue aqui para o pátio do Regimento de Cavalaria de Guarda, aqui que é considerado o pátio equestre. As tropas já estão perfiladas para o início da cerimônia que está marcada para começar por volta das 10 horas da manhã. No fim deste evento, o Tenente-Coronel Antônio César Mariotti vai receber a Espada de Honra do Brigadeiro Andrade Neves. É uma espada que simboliza a passagem de comando da tropa aqui no Regimento de Cavalaria de Guarda. Nossa equipe da NBR também conversou com o Tenente-Coronel que está assumindo este Regimento do Exército. Ele falou da importância da cavalaria para manter viva essa forte tradição do Exército. Vamos ouvir as palavras do comandante que está assumindo aqui o Regimento. O Regimento Andrade Neves é uma das três únicas unidades hipomóveis sobreviventes do nosso Exército Brasileiro. Ela tem uma responsabilidade muito grande em manter essa tradição da nossa arma de cavalaria, que também é uma tradicional arma do nosso Exército Brasileiro. Por tanto, nós desenvolvemos aqui o cerimonial militar a pé e a cavalo. Utilizamos o uniforme histórico de época, buscado de relíquias da Guerra do Paraguai. E executamos atividades militares com aquele apelo histórico mesmo. Então, são cerimoniais, principalmente no Palácio do que de Caxias. Executamos na nossa Festa da Cavalaria um carrossel militar tradicional apresentação nos Exércitos Hipomóveis. Nos dias atuais, o Regimento representa exatamente essa transição da história do cavalo, do homem armado de lança e de espada, da pistola de um tiro, para a tropa atual. Então, se observa na formatura do Regimento, frações que foram empregadas recentemente, auxiliando a intervenção no Rio, a pacificação do Haiti. Então, além de tradição, a nossa unidade também preza pela operacionalidade. Então, temos esses dois vieses. Completa-se ainda a nossa responsabilidade com parte do legado olímpico, parte do parque equestre destinado aos Jogos Olímpicos Rio 2016, ficou no acervo do Regimento. Nós temos a responsabilidade de operar, cuidar desse acervo, além de também participar em competições regionais e internacionais, estimulando a integração do Exército com a sociedade, por meio do esporte e mantendo também mais uma tradição cavalariana. E no fim dessa solenidade, o presidente da República, em exercício, general Hamilton Morão, deve conceder uma entrevista coletiva para os jornalistas que estão fazendo a cobertura do evento. Depois, ele participa de um coquetel aqui mesmo, na Vila Militar, e no fim da manhã, início da tarde, mais tardar, retorna para Brasília. Hoje, ainda em Brasília, à noite, está prevista uma reunião do presidente da República, em exercício, com um grupo de empresários. Voltamos à Brasília, Paulo. Muito obrigado, Maurício, bom trabalhar para você aí no Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouco com a cerimônia de passagem de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, no Rio de Janeiro. O presidente da República, em exercício, general Hamilton Morão, participa da solenidade. Não saia daí. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.